Polícias acionadas hoje pela manhã para retirar do morro um corpo. Vamos ver, a matéria é minha e do Roberto Mota. Pode botar no ar. O corpo foi encontrado aqui no maciço da costeira do Pira-Jubaé, próximo à antena, essas torres de alta tensão, por volta das oito e meia da manhã. O comunicado foi passado para a polícia militar. Os militares subiram e constataram que tinha o corpo de um homem lá no alto. Resultado, eles passaram para a delegacia de homicídios. O delegado Enio veio até o local com o helicóptero da polícia militar para fazer o levantamento do local. E também os peritos da perícia criminal do IGP estiveram no local. A vítima foi este homem da fotografia, o Gersi Machado Filho, conhecido pelo apelido de Nino. Nino saiu da cadeia em 2011 e de lá para cá tem vários boletins registrados contra ele. Ele registrou boletins de ocorrência, de perda de documentos, mas nada grave tinha nos boletins. Ele apresentava, o cadáver do Nino, apresentava várias perfurações de bala. E provavelmente, segundo o pessoal da equipe do delegado Enio, a dar homicídios da capital, o crime deve ter ocorrido ontem. E hoje o corpo foi achado. Tráfico de drogas é provável. Dívida com o tráfico de drogas é provável. O pessoal saiu para fazer levantamento aqui nesta região, porque ele morava também aqui nessa região. Morava aqui nessa região da costeira do Pira Jubaé. O corpo está no IML, mas não contaram quantos tiros foram disparados contra a Nino. Provavelmente, ele foi levado para cima e executado com tiros de pistola 9mm ou 380. A causa agora, o pessoal vai levantar. Vai levantar. Dívida com o tráfico de drogas. Disputa de ponto de tráfico de drogas, porque ele pode ter saído da cadeia e continuado no tráfico de drogas. É provável. Então, são hipóteses que o pessoal vai levantar. Foi um trabalho grande. Graças ao helicóptero, o pessoal conseguiu buscar o corpo do Nino, que foi levado direto para o IML da capital. Tchau. Tchau.